Música Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte Agradecendo sempre a presença aqui do meu amigo Clio do Caxito E hoje com grata satisfação recebendo a minha amiga Manu Mello Manu, vamos voltar a falar desse projeto social muito legal Que a Manu estava me informando aqui em off Que além desse projeto esportivo também tem um outro projeto Que é dança e tudo mais Como é que foi funcionar o projeto E como que quem está assistindo a gente agora Qual que é a idade que vai atingir o projeto Para participar, fazer a inscrição Como é que vai funcionar isso tudo, Manu? Esse projeto, o Pirapora Nossa Gente Unida Que o nosso vereador Tião Duarte Juntamente com Murilo Ferreira E o Tenente Lúcio de Uberlândia Trouxeram para Pirapora Ele não é só relacionado às artes marciais Eu falo aqui da minha área que é o trabalho Mas ele contém artes, dança, teatro Eu não sei exatamente o conteúdo todo Mas contém outras modalidades E ele abrange, já está em Buritizeiro, Ponto Chique, Laçãs Então está abrangindo todo o nosso derredor aqui E o que acontece? As inscrições vão acontecer da seguinte forma Não existe inscrições É, não existe inscrições As crianças carentes Nós vamos, no período de três meses Passou esses três meses Nós vamos para os bairros Nós vamos no bairro É descentralizar o trabalho Isso E duas vezes por semana vai acontecer na praça Do bairro Nossa Senhora da Aparecida Depois na cidade de Jardim E assim nós vamos distribuir nos bairros Para as crianças carentes E para as crianças carentes Nós estamos visando crianças e jovens Não tem a faixa etária determinada Mas eu creio até os 18 anos Porque passando disso já tem uma certa maduridade E tudo mais E eu queria ressaltar Que eu estou muito feliz Muito, muito feliz mesmo De estar voltando Estar voltando à tona Com esse projeto Com esse apoio que nós estamos tendo Do Tião Duarte Esse apoio também que nós estamos tendo Do Murilo Ferreira E do Tenente Lúcio Que está investindo realmente Na nossa cidade Que nós temos que visar pessoas Que queiram ter compromisso conosco E é isso que hoje eu viso Pessoas que queiram ter compromisso Com a nossa cidade Com as nossas crianças O índice de criminalidade aqui Todo mundo sabe que é um índice muito grande E investir nos esportes Tanto nas artes marciais Quanto futebol Quanto vôlei Redebol Eu estava citando aqui Em off para você Que o nosso lutador sul-americano Ele foi para São Paulo Sem ser cucheado por ninguém Não teve patrocínio de ninguém Foi sozinho por conta própria Não tinha nem lugar onde ficar Não tinha uma equipe que foi lá Ficou com ele nem nada E mesmo assim trouxe E a gente Eu fico imaginando Já pensou Se nós tivéssemos o apoio Das autoridades de Pirapora Da administração de Pirapora De pessoas que queiram ser compromissadas Verdadeiramente com Pirapora Com as crianças de Pirapora Como que não seria a nossa cidade Porque nós temos tudo para ser Exemplo em todas as áreas Nós temos isso Só não temos pessoas Que queiram esse tipo de compromisso Mas graças a Deus Glória a Deus Está aparecendo Pessoas que estão sendo Eu falo São guiadas por Deus Porque é isso que nós precisamos Pessoas guiadas por Deus E eu queria agradecer muito O Tião Duarte O nosso vereador Tião Duarte O Murilo Ferreira E o Tenente Lúcio Que nos apoiou E está nos dando apoio E que vai aí Esse projeto em nome de Jesus Vai permanecer aí Por muito tempo E não tem É tempo para terminar Que só venha desenvolvendo Mais e mais Com certeza absoluta E bons frutos Ter desse projeto Como também bons frutos Teve lá O torneio que foi promovido Pelo meu amigo Durval O Luiz vai trazer as fotos Que foram feitas lá Eu já pedi Desculpa ao meu amigo Durval Que esse final de semana Foi complicado Para a gente aqui Mas estamos aí Sempre de um lado Ou do outro Registrando de alguma forma O Luiz foi lá Fez algumas fotos Vai trazer aí para a gente Essas fotos que foram feitas lá No Morada do Sol Com o título Do Santa Mariana É meu amigo Cassin Descarrebentou no jogo Com esse troféu bonito aí Que foi também patrocinado Pela Multigrãos É meu amigo Negão Um abraço para ele A Santina Dois parceiros do esporte De Pirapora O Durval agradecendo aí A Multigrãos E também O pessoal da Santina Mais uma vez Nós tivemos então A vitória aí Do Santa Mariana Venceu por 2 a 1 O time do São Geraldo Sagroso campeão E ainda Cleuto Além do troféu bonito Desse jeito Tem 200 contos Para tomar aquela cervejinha gelada Que é de lei Por campeão E 100 reais Para o segundo colocado Foi a premiação aí Feita pelo meu amigo Durval Um abraço Durval Nós também tivemos A corrida Nesse final de semana Mais uma corrida Promovida aí Pelos meus amigos Tanto o Dr. Lucas Como também o Flavinho E todos lá Dr. Leonardo O pessoal do Race Hill Fazendo a etapa vento E no programa de sexta-feira A gente vai trazer imagem Vai trazer entrevista Vamos trazer o convidado aqui Também o Flavinho O Dr. Lucas Para estar falando com a gente Dessa etapa Porque hoje o tempo está esgotado E destacando antes Que começou o torneio feminino Lá no presídio Promovido pelo meu amigo Luiz Pereira Aqui eu mando um grande abraço E na sexta-feira O Luiz vai estar aqui também A gente vai estar fazendo Junto com o Luiz Luiz Rocha Nós vamos estar lá no presídio Lá Pode ficar tranquilo Viu menino Você vai e não vai ficar lá não Você vai vir e voltar Você está indo comigo Você volta comigo Sem problema Você não vai ficar lá não Você não paga a pensão Então pode ficar tranquilo Você vai voltar comigo E a gente vai estar na quinta-feira Fazendo então as imagens Lá da final Do torneio Que é promovido lá Aqui em Pirapora Na Suapo Um abraço aí para o Chará Rogério Que está sempre lá com a gente Ligado Obrigadão Então quinta-feira tem a final E no programa de sexta-feira A gente traz os detalhes aqui No programa Show do Esporte Bom, nós estamos infelizmente Chegando ao final Eu quero agradecer E desejar que ela Seja muito bem-vinda de novo Obrigada É bom ter você de volta Muito bom estar aqui também Muito obrigada E estaremos aqui trazendo Outros campeões Com certeza absoluta Porque você Fabrique muitos e muitos campeões Bem bom, mais uma vez Obrigado Por você ter vindo Como sempre Abrimentado o nosso programa Obrigado Rogério E antes de encerrar Rogério Eu quero mandar um abraço Muito especial Porque ele está estourado Mas não vou deixar de mandar Um abraço especial Para o meu pai e minha mãe Que no último dia 16 Fizeram 57 anos de casada Que beleza E no dia 18 Meu pai completou 78 anos de idade Então papai e minha mãe Aquele beijão para você E hoje especialmente Quero mandar outro beijão Para Bruna Filha do meu irmão Queiminha Que fica lá na televisão Grudada Então Bruna Aquele beijão para você E Rogério E toda vez que precisar Como o Manu falou Nós estamos aqui sempre Porque falar de esporte É coisa boa Rogério Um abraço para todos vocês Tive o prazer De ter os meus amigos Claude Cachito Minha amiga Manu Antes de encerrar Mandar um abraço Para o João João Eudes Filho do meu amigo Simvaldo Minha amiga Sandrinha Ele não perde o programa Show do Esporte Simvaldo diz que quando vai chegando 11h20 Ele já vai chegando Em perto da televisão Já vai ligando Joãozinho Um beijo no seu coração Filho do meu amigo Simvaldo E também da minha amiga Sandrinha Obrigado pela audiência Isso por falar em Sanda Um abraço para minha amiga Sandrinha Alô Sandrinha Alô você E para o meu amigo Petu Está sempre lá com a gente Amanhã estou aí Amanhã estamos agarrados aí Com Taguatinga E Cidade e Jardim E mais um jogo do Campeonato Amador Agradecendo a audiência de você E de toda a sua família Estamos chegando ao final De mais um programa Show do Esporte Que tem como convidados hoje Meu amigo Cleo do Cachito E minha amiga Manu Um ótimo dia de semana Com muita saúde Com muita paz E até sexta-feira Com mais um Show do Esporte Fui Programa Show do Esporte Apoio Cultural Brevac Esqueça tudo o que você já ouviu falar Sobre ar-condicionado